E agora vamos falar do seu trabalho lá em Brasília, né? Como que foi a semana? Quais foram as pautas discutidas durante essa semana? Essa foi uma semana diferente, que é chamada de esforço concentrado, que foi de segunda a sexta. Uma semana de muitos debates, mas nós tivemos que, vale destacar, dois fatos. A sanção de duas leis, uma boa e outra ruim. A sanção de uma ótima lei foi o piso nacional da enfermagem. Entendo que isso é muito positivo, afinal de contas, a enfermagem há décadas lutava por esse direito do seu salário e depois de muita briga na Câmara, no Senado, aprovamos o projeto e o presidente Jair Bolsonaro viu-se na obrigação de sancionar essa lei. Então, aproveitar aqui para dar os parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem que passam a ter um piso nacional mais justo e que deve ser respeitado em todo o país. A má notícia foi também uma sanção de uma lei feita pelo presidente Jair Bolsonaro que autoriza o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Isso é muito ruim. O Auxílio Brasil, hoje, no valor de R$ 400,00, podendo aumentar para R$ 600,00, ele é um valor muito pequeno. Uma pessoa não consegue alimentar-se o mês todo por esse valor. É um valor que garante apenas a fome, a sobrevivência mínima de uma pessoa. Agora, imagine, uma pessoa muito endividada usa esses R$ 600,00 para fazer o empréstimo consignado. Primeiro, vai sobrar para ele por mês R$ 260,00 só. Segundo, a taxa de empréstimo que os bancos estão cobrando é de 80% ao ano. Num país onde a inflação é de 7% ao ano. Portanto, os pobres que precisam desse dinheiro para comer irão ter mais necessidade ainda. Agora, alguém pode perguntar, mas por que terão mais necessidade? Gente, é uma cultura aqui no Paraná muito forte, em Maringá muito forte, onde lembro minha mãe e meu pai que diziam, filho, a única coisa que o pobre tem é o nome. Tem que manter o nome. Então, as pessoas vão receber Auxílio Brasil, vão fazer um consignado para pagar uma dívida para tirar o nome do SPC. E se o dinheiro já não dava para comer, agora que não vai dar. Ou uma coisa pior ainda. Você imagina uma mãe que tem um filho dependente químico, que deve para o traficante. O traficante ameaça matar o filho. Essa mãe, que já recebe um pequeno valor, vai fazer um consignado para pagar o traficante e vai passar fome. Será que é esse o caminho? Os bancos vão ganhar muito. E a nossa população mais pobre ficará ainda mais pobre. Então, veja, é muito triste. Ao mesmo tempo que a gente vê a felicidade dos profissionais da enfermagem, vem aumentar a miséria em nosso país. E falando de miséria, a gente sabe que não é toda a população brasileira que consegue estar incluído nesse Auxílio Brasil para receber esse dinheiro. Ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Temos. Temos a insegurança alimentar, que não chega a ser a fome, mas a incerteza do que vai comer no final do dia chega a 66 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas passam fome. Estão na miséria. E o Auxílio Brasil, ele em 2020, juntando o Bolsa Família com o Auxílio Emergencial, em 2020, atendia 60 milhões de pessoas. Em 2021, caiu para 38 milhões de pessoas. Em 2022, 18,6 milhões de pessoas. Ou seja, reduziu-se ao máximo o número de pessoas e, consequentemente, aumentou a fome no nosso país. Se você pegar de 2020 para 2022, é uma redução de 50 milhões de pessoas. O país tem 200 milhões de habitantes, 204 milhões. É um quarto do nosso país passando fome com necessidade. E o que é pior? Parte dessa população não tem onde morar. Mora na rua, mora embaixo dos viadutos e essas não recebem nem os 600. Então, nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, num estado de calamidade social, num estado de calamidade econômica. E, claro, cabe a nós, parlamentares, lutar muito para recuperar isso. Mas também caberá à população avaliar isso no dia 2 de outubro. Por mais de contas, temos as eleições e, quando se tem uma grande crise de democracia, a solução é mais democracia. Por isso, cabe à população avaliar como está o nosso país, quais são os possíveis caminhos, e escolher aquele que possa nos levar à recuperação da dignidade que o povo brasileiro merece. Muito obrigada, deputado. Nós encerramos aqui, então, com o deputado NVR, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.